Bom, vamos agora de futebol feminino? Pois a sociedade esportiva Tiradentes, que já foi forte no futebol feminino do Piauí, realmente uma força que chamava a atenção de todos nós. Todo mundo queria ir para o estádio para ver as amarelas da polícia militar, né? Mas o Tiradentes, de repente, sumiu do mapa. Quando participa agora de competições, é só para cumprir tabela, infelizmente. Mas agora está prometendo voltar com força total. Quem está à frente do comando do futebol feminino lá no Cefap é o vice-presidente Coronel Renato Alves, que está aqui comigo ao vivo e tem uma super peneira para você que gosta de jogar futebol feminino, mas não tem oportunidade em nenhum clube. Coronel, que peneira é essa que vai ser realizada pelo Tiradentes? Boa tarde. Boa tarde. É, nos dias 14, 15 e 16, nós vamos realizar no campo do Cefap uma peneira para a gente selecionar algumas atletas para participar do campeonato brasileiro. Aquelas que passarem no teste já têm o privilégio de jogar no time que é campeão. Porque o Tiradentes foi campeão feminino e vai participar do brasileiro. Então, nós viemos aqui no seu programa para divulgar para todo o estado do Piauí as atletas que têm interesse aí nos municípios, pode vir nos dias 14, 15 e 16, a partir das três e meia da tarde. O que é que a gente está pedindo? Que cada atleta traga a sua chuteira, o calção e o meão, porque ninguém sabe a pontuação de cada uma dessas atletas. Isso é fato, é fato. Então, Teresina Interior, inscrições abertas para atleta que queira realizar o sonho de jogar pelo Tiradentes, né? Perfeitamente. E digo mais, o Tiradentes é o maior revelador de talentos femininos do estado do Piauí. E nós queremos continuar com essa bandeira. E aqui é, eu faço também um apelo, eu estou precisando de patrocínio para o Tiradentes. Aquelas empresas, então aquele empresário que queira ter o nome da sua empresa divulgada, nós estamos recebendo de bom grado. E terá a transmissão aí pelas emissoras de televisão aí do Brasil inteiro. Então, é nosso celeiro. Eu dou exemplo aqui de quantos jogadores o Tiradentes revelou. A Neném, que está indo para o Atlético Mineiro. A Julinha, que jogou na seleção brasileira de base. A Valéria, que está na Espanha. Então, o Tiradentes tem... A Valéria hoje está em Portugal. Tem a Adriana Maga, que vai para os Estados Unidos também, que já está lá. Uma das maiores transações que houve no futebol feminino. É, ao lado da Marta. Então, para a gente, para o Piauí, isso é uma grande virtude. A gente ter essa oportunidade de também estar utilizando o talento piauí. Porque nós temos muitas jogadoras boas nos municípios do estado do Piauí. E nós queremos dar oportunidade, nesse primeiro momento, para as piauíenses. E aquelas posições que a gente não tiver condições de suprir com o talento piauiense, nós vamos pegar em outros estados. Aí o Tiradentes vai reforçar com atletas de fora, né? Forte como era antes, né? É isso que é nosso objetivo. Fazer o Tiradentes forte, porque só para cumprir tabela, é melhor a gente nem ir para o campeonato. E isso é o que nós não estamos querendo. E nós vamos fazer um apelo aqui aos empresários, ao poder público, tanto municipal como estadual, que queiram nos ajudar para a gente representar bem o estado do Piauí no campeonato brasileiro desse ano. Tá certo, coronel. Obrigado pela presença aqui conosco no Cidade Verde Esporte.